Olha, nós estamos no povoado Barradiço, onde foi realizado um protesto por parte dos moradores reivindicando melhorias, principalmente nas condições da estrada que corta o povoado. Os moradores de vários povoados, aqui próximo ao Barradiço, resolveram fechar a estrada. Mostra pra mim aqui, Jonathan, como está essa situação. Fecharam a estrada e dizem que não vão liberar. Com isso, já começou a se formar uma fila de veículos. E tem gente aqui que mora em outros povoados que tenta também passar e não está conseguindo. Deixa eu conversar com as pessoas que estão fazendo esse protesto, saber o que eles estão reivindicando. Qual o nome do senhor? Raimundo. Senhor Raimundo, por que decidiram fechar a estrada? Porque a estrada aqui está ruim demais, então quando chove não passa nada, quando está seca é poeira demais. E também tem um monte de caçamba, não sei se é do Pindaré, de onde que é, né? Que fica transitando direto aqui, aí vira aquela costela de vaga aqui, que fica numa situação mesmo muito difícil, né? O que vocês querem? É aqui arrumar a estrada, aqui está com o asfalto, né? Deixa eu conversar com outro rapaz que está aqui, qual é o teu nome? Goiano. 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 Por que vocês decidiram fechar aqui, novamente? Rapaz, é porque eu agora faço parte dessa região aqui, eu tenho uma chacra ali no povoado Mandiocal, estou investindo também no São José do Aterrado, e esse aqui é meu trajeto agora. Meu dia a dia eu estou aqui, direto. E eu estou vendo a dificuldade de todos os moradores aqui da região. Quando é chuva e atoleira que não passa carro, vira aquela nojeira, esses dias para trás eu presenciei um senhor, caiu com uma popzinha, caiu dentro da lama, que ficou todo enxacado, quase que ele morre afogado dentro de um atoleira que esteve ali atrás. Tem muitas pessoas que estão se adoecendo, e eu resolvi ajudar a comunidade, reivindicar o asfalto daqui do Barra Disso, até no São José do Aterrado. A gente só quer que o dinheiro que veio para botar o asfalto até São José do Aterrado seja usado, porque não tem porquê esse dinheiro ser desviado para outra coisa, se não para fazer a estrada aqui. É só isso que a gente quer, nada mais. Isso aqui vai ficar fechado até quando? Até chegar uma decisão da prefeitura, porque o dinheiro cai na conta da prefeitura. Então é eles que têm que dar uma decisão para a gente. Qual é o seu nome? Claudaí. Claudaí. Muito bem, eu estou aqui com o Xará também, que é um dos responsáveis pela questão da limpeza pública aqui no município de Santa Inês. Xará, com isso acaba, de certa forma, criando um transtorno para vocês, principalmente vários caminhões carregados ali, né? Hoje é segunda-feira, hoje é o montante de lixo, onde se concentra que o domingo não é feito, a segunda-feira é o maior montante de lixo que temos. O que nós estamos tentando fazer aqui? Conversar com rapaziada, ninguém é contra a reivindicação deles, de maneira nenhuma. Tentar conversar para liberar esses caminhões, para que a gente passe e ver se eles querem ir até a prefeitura, sentar. Eu estou aqui para a gente ver o que se pode fazer, porque a comunidade, de maneira nenhuma, nós queremos prejudicar eles, reivindicação, direito deles, e muito menos prejudicar a outra comunidade da cidade lá, que vai ficar sempre prejudicada com esse lixo parado, né? É, essa situação por aqui, algumas pessoas que estão de moto, algumas pessoas que estão de moto, também não estão conseguindo passar, pessoas que moram na zona rural, estão tentando passar e estão sendo impedidas. Nesse momento aqui, um senhor tentava passar de bicicleta, e nem de bicicleta eles estão deixando passar. Então, tá a reivindicação, eles dizem que querem que a estrada seja asfaltada, Enquanto isso, os caminhões de lixo da prefeitura, que fizeram o recolhimento do lixo, já na manhã dessa segunda-feira, também não estão conseguindo passar.